TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é terça-feira, dia 10 de abril. Entra no ar a TV.JUZ. Veja os destaques desta edição. Corregedoria amplia sistema de monitoramento de todas as varas do Estado, o que dará mais agilidade na solução de problemas. Esse tempo vai ser encurtado com esse sistema tecnológico. Servidores do Tribunal de Justiça e dependentes voltam a frequentar a academia em busca de mais saúde. Eu quero entrar na boa forma, né? Tem que sair de sedentarismo. Tem a agenda das câmaras julgadoras para quarta-feira. Os detalhes, agora, na TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. O setor da Auditoria e Inspeção Virtual da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso amplia sistema de monitoramento nas comarcas do Estado. O acompanhamento processual em todas as varas de Mato Grosso agora será feito de forma simultânea, o que dará mais agilidade no diagnóstico e solução de problemas. Na tela dos monitores, o acompanhamento do andamento processual nas 268 varas judiciais das 79 comarcas do Estado. Com o emprego da tecnologia, a Corregedoria Geral da Justiça tem condições de acompanhar em tempo integral a situação de todas as unidades do Poder Judiciário. O novo sistema permite que os auditores verifiquem a situação de cada comarca antes que ela se torne crítica. É feita a leitura dos dados do sistema Polo, que são os dados nossos, o sistema sintetiza os dados, monta os alertas e plota na tela. É atualizado automático. Ao constatar alguma irregularidade, a Corregedoria automaticamente notifica a unidade judicial onde são encontradas as anomalias. No lançamento do novo sistema, o Corregedor-Geral da Justiça ressaltou que com a fiscalização mais efetiva, o Judiciário melhora a qualidade dos seus serviços. Muda a possibilidade da Corregedoria tomar providências mais rápidas para fazer com que os processos judiciais sejam mais célebre. Fatos, situações de anomalias, de gargalos, que eram diagnosticadas com maior tempo, esse tempo vai ser encurtado com esse sistema tecnológico da auditoria e inspeção. Para verificar a situação processual, o sistema possui vários indicadores, como o número de dias que o processo está tramitando, o andamento dos processos de réus presos, entre outros. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, disse que o novo sistema vai mostrar também, no portal do Judiciário, o andamento das ações coletivas e de improbidade administrativa. Eu entendo que é indispensável que, ao menos as ações populares, seja ação civil pública, tenham no link, na tela do site do Tribunal de Justiça, uma transparência maior, onde diariamente será publicado quais as ações de andamento, onde estão e o que está faltando para que elas sejam decididas. Quatro câmaras cíveis e duas criminais do Tribunal de Justiça se reúnem nesta quarta-feira. Confira a pauta geral. A primeira câmara cível se reúne às 9 horas da manhã, no Plenário 4. Quem preside a câmara é o desembargador Orlando de Almeida Perri. Integram também a sessão os desembargadores Marcos Machado, João Ferreira Filho e Carlos Alberto Alves da Rocha. Estão previstos 96 processos na pauta principal, além da pauta complementar. A segunda câmara cível se reúne às 8h30 da manhã, no Plenário 2, sob a presidência da desembargadora Clarice Claudino da Silva. Também compõe a sessão o desembargador Pedro Sacamoto e os juízes Marilson Andrade Adário, Marcelo Souza de Barros e Antônio Horácio da Silva Neto. Estão previstos 41 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A quinta câmara cível se reúne no Plenário 1, às 2h da tarde, sob a presidência do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Integram também a sessão os desembargadores Dirceu dos Santos e Sebastião de Moraes Filho. 77 processos estão previstos na pauta geral, além da pauta complementar. A sexta câmara cível se reúne no Plenário 3, às 2h da tarde, sob a presidência do desembargador José Ferreira Leite. Integram também a sessão os desembargadores Guiomar Teodoro Borges, Juraci Persiani e o juiz Marcelo Souza de Barros. Cinco processos estão previstos na pauta geral, além da pauta complementar. Também às 2h da tarde, no Plenário 4, se reúne a segunda câmara criminal. O desembargador Gerson Ferreira Paz preside a câmara. Compõem também a sessão o desembargador Alberto Ferreira de Souza e a juíza Marilson Andrade Adário. Estão previstos dois processos na pauta geral, além da pauta complementar. A terceira câmara criminal se reúne às 8h30 da manhã, no Plenário 3. Quem preside a câmara é o desembargador José Jurandir de Lima. Integram também a sessão os desembargadores Luiz Ferreira da Silva e Paulo da Cunha. 53 processos estão previstos na pauta principal, além da pauta complementar. As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário, no endereço eletrônico. www.tjmt.jus.br, no link Serviços. A Academia do Poder Judiciário está de portas abertas novamente, devidamente equipada com professores especializados e alunos empolgados. Todos em busca dos benefícios à saúde que os exercícios físicos proporcionam. A academia voltou a ficar movimentada. Após uma pausa para a reforma, o local começou a receber novamente os alunos. Muitos estavam com saudades. Nossa, eu sinto necessidade disso. Antes eu não fazia nada. Depois que eu comecei a fazer, a gente não costuma mais ficar parado. Antes das atividades, os alunos passam por uma avaliação. Medidas e peso são anotados. A pressão é a ferida. No primeiro dia, uma sequência de exercícios leves para preparar o corpo. Eu quero entrar na boa forma, né? Sair de sedentarismo, praticar esporte é muito bom, seguir o corpo em forma, fica mais bonita, mais saudável, mais leve também. A academia atende servidores, dependentes, estagiários e terceirizados. Além da musculação, oferece também pilates. Funcionando nos três períodos, já são mais de 200 inscritos. Os alunos, como eles já conhecem os equipamentos todos, né? É bom para eles. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri